Fala, né? Fala aí, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a distribuição de 400 pontos na árvore de excelência. Acredito que todo mundo já tenha pegado mais ou menos esse level, né? Eu tô no servidor belial, tá no level 422, né? Tô no mesmo level que o servidor. E aí eu vou mostrar pra vocês quais são as escolhas que eu fiz pra distribuir aí meus 400 pontos, né? Lembrando agora, lembrando que no dia 14 de dezembro agora, teve a atualização, que teve a adição aí de 3 árvores novas, né? Massacre, lutador e duelista, né? E primeiramente já começo aí com uma reclamação. Acho que o formato que a Blizzard escolheu pra você ativar as árvores é ruim, né? Eu acho que deveria ser uma coisa mais automática, né? Como se você estivesse num campo de área interna, área externa ou PVP, ele já daria o bônus que você precisava ter, né? Então se você tá jogando, sei lá, um bestiário, fazendo uma caçada, uma missão, ó, e alguém chama você pro infernicário e vai, você vai querer trocar, você tem que entrar no jogo, trocar o mapa e depois trocar a árvore de excelência, né? Então eu acho que eles deveriam tá fazendo essa mudança, né? Lembrando que já foi anunciada a pré-venda do Diablo 4, né? Pra 6 dos 6, então eles vão querer prologar aqui o Diablo Immortal, manter ele vivo aí, mantendo o pessoal jogando, né? Porque todo mundo vai querer jogar o próximo jogo, né? O jogo da próxima geração, tá? Então vamos lá, com 400 pontos, o que eu fiz? 100 pontos em Aniquilator, né? É a árvore que me dá a maior quantidade de danos, né? Todo mundo usa, né? Dispensa comentários. 100 pontos em Gladiador, né? A Gladiador é pro PVP, assim como a Sobrevivente é pro PVP, né? Então, a surpresa aqui, eu coloquei 100 pontos em Sobrevivente, né? Conforme eu tenho, eu tenho um cautidão aí de 2 minutos, se eu tomar dano, eu não morro, tenho aí 3 segundos de imunidade, né? É, tenho aqui um cautidão de 45 segundos, Se minha vida cair abaixo dos 30%, eu ganho 25% de velocidade e aumenta 35% minha taxa de bloqueio, né? Então pra mim fazer aí fenda do desafio ou infernicário que eu queira uma vida essa pra não morrer, eu acho que é... Eu acho que aí que é uma escolha acertada, né? Então aí são 100, 200, 300 pontos. Os últimos 100, eu coloquei 94 aqui em caça-tesouros, né? E aí esses 16 pontos aqui, dessa ramificação, eu abri mão pra mim colocar aqui na árvore de soldado pra mim pegar mais 15 pontos de vida, né? Lembrando que aqui eu tô priorizando o... Priorizando, distribui os pontinhos de vida, né? Como eu tô no level 422, eu vim aqui na árvore de lutador, coloquei mais 22 pontos pra ganhar mais 4.600 pontos de vida, né? Essa combinação toda me deu um bônus aí de 25.400 de vida, né? Então eu consegui atingir aqui a minha marca de 100 mil de vida, né? Lembrando que eu tenho 920 pontos de ressonância, né? E aí então essas foram as escolhas que eu tomei, né? Conforme eu completar aqui os meus pontinhos aqui da vida, meus 25 pontos, eu vou voltar a investir no caça-tesouros, né? E aí eu, por dar prioridade à vida, eu acabei não pegando muitos pontos aí de dano, né? Mas aí é individual pra cada build, né? Então, quero que vocês deixem aí no comentário se vocês gostaram, quais são as escolhas que vocês fizeram, vocês colocaram de diferente aí, né? Quem não é inscrito, aproveita pra se inscrever, né? Comenta, curte, compartilha com os amigos e fica aguardando aí seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, né? Falei, forte abraço.